DUTIX manual em vídeo a partir de 10 anos O DUTIX é um helicóptero infravermelho de 4 canais, ou seja, você pode controlá-lo acelerando para subir, para frente e para trás, para direita e para esquerda e girando em torno do próprio eixo, tanto no sentido horário como no anti-horário. Para brincar com o DUTIX, você deve colocar pilhas no controle. O compartimento de pilhas encontra-se na parte traseira do controle. Peça a um adulto para, com o auxílio de uma chave Philips, remover o parafuso e retirar a tampa protetora. Coloque 6 pilhas, feche a tampa e parafuse. Para carregar o helicóptero pelo controle, siga o seguinte procedimento. Certifique-se de que o helicóptero esteja desligado, através do botão ON-OFF, localizado na parte inferior do mesmo. Para ligar, empurre a chave para o lado ON. Para desligar, empurre a chave para o lado OFF. Atrás do controle, ao lado do compartimento de pilhas, está localizado o compartimento com o fio de carregamento. Para abrir, deslize a tampa para baixo. Não retire a tampa. Em seguida, conecte cuidadosamente o fio de carregamento no soquete localizado na parte inferior do helicóptero. Quando o helicóptero estiver carregando, a luz do controle ficará vermelha. Quando a luz do helicóptero ficar verde, o helicóptero estará completamente carregado. Você pode carregar o helicóptero pelo cabo USB também. Primeiro, desligue o helicóptero, como já vimos antes. Coloque o cabo USB na entrada do computador. O indicador de luz no USB irá acender. Depois, coloque a outra extremidade do cabo USB no orifício do helicóptero, localizado na parte inferior do mesmo. Quando o helicóptero estiver completamente carregado, o indicador de luz do cabo irá apagar. Agora, o DUTIX está pronto para voar. Ligue o helicóptero deslizando a chave, localizada em sua parte inferior, para o lado ON. Coloque-o em uma superfície plana, com a cauda virada para você e o nariz voltado para a frente, a pelo menos 2 metros de distância. Ligue o controle através da chave ON-OFF. Coloque a chave de frequência na posição A, B ou C, localizada no meio do mesmo. Mova devagar a alavanca esquerda do controle para cima e para baixo, até que a luz vermelha do helicóptero pare de piscar. Parou de piscar? Não há nenhum obstáculo, pessoas ou animais na área de voo? Você tem permissão para decolar! Empurrando a alavanca esquerda do controle para cima, a velocidade do rotor principal aumenta e o helicóptero sobe. Empurrando a alavanca esquerda do controle para baixo, a velocidade do rotor principal diminui e o helicóptero desce. Empurrando a alavanca direita do controle para a esquerda, a frente do helicóptero vira para a esquerda. Quando empurrada para a direita, a frente do helicóptero vira para a direita. Empurrando a alavanca esquerda do controle para o lado esquerdo, o helicóptero desliza para a esquerda. Empurrando a alavanca esquerda do controle para o lado direito, o helicóptero desliza para o lado direito Empurrando a alavanca direita do controle para cima, o helicóptero inclina e move-se para frente Empurrando a alavanca direita do controle para baixo, o helicóptero inclina e move-se para trás Atenção! Se houver perda do controle do helicóptero, coloque a alavanca da esquerda do controle toda para baixo Na parte inferior do controle há três botões Pressionando o botão da esquerda, escrito DEMO, o helicóptero inclina para a frente. Pressionando o botão do meio, escrito SPEED, haverá uma ligeira variação de velocidade. O botão da direita, escrito LIGHT, é o controle das luzes. Se o helicóptero tende a se rotacionar no ar, mesmo sem sinal de controle, você pode ajustá-lo utilizando o botão de ajuste fino, localizado no meio do controle, embaixo da chave de ligar e desligar. Se o nariz do helicóptero girar no sentido horário, gire o botão de ajuste fino para a esquerda, sentido anti-horário, até estabilizar. Se o nariz do helicóptero girar no sentido anti-horário, gire o botão de ajuste fino para a direita, sentido horário, até estabilizar. É isso aí! Pratique bastante e faça manobras radicais com o seu helicóptero! A embalagem contém um helicóptero, um controle com carregador embutido, um carregador USB, duas hélices frontais, uma hélice traseira, um eixo conector e um manual de instruções. Apresentamos uma tabela com resoluções de possíveis problemas.